Uma coisa que ajudou muito no meu processo aqui de divulgação da escola, do meu trabalho, foram as entrevistas, as análises de livros que eu fiz para o ResumoCast, a convite do Gustavo Carricone, sempre agradeço a ele. Fiz análise do livro Quem Está no Comando, do Thomas Kuhn, da estrutura das revoluções científicas, falamos do Pierre Lévy, do meu livro Administração 3.0, se vocês quiserem ouvir lá as minhas análises desses livros, vocês botam lá ResumoCast, Nepomuceno, e aí tem lá todas essas análises que a gente fez. E a gente conversou nesse recesso, eu tive de recesso aí, do dia 30 até hoje, de final de ano, e aí a gente começou a conversar de produzir alguma coisa para esse ano, e aí ele falou que está atuando na área de startups. E aí você vai, e é por isso que é importante o processo de organização desse campo da inovação, porque aí eu posso dizer que o Gustavo está trabalhando numa camada inovadora, que é uma camada inovadora grupal. Porque startups, a startup é um grupo de pessoas que está atuando. É uma inovação grupal, e aí as subcamadas. Na inovação grupal, eu tenho que ir aí do coletivo, de várias pessoas, eu tenho uma infinidade aí de inovações. Eu vou fazer uma palestra em Anápolis, agora em março, a convite do prefeito, ali nós estamos falando de inovação municipal. Ele está querendo introduzir inovações na cidade, então nós estamos falando de inovação municipal. Se a gente for fazer uma discussão sobre uma visão do Brasil, nós estamos falando de inovação nacional. Podemos falar, se a gente estiver falando de coisas da região, da América do Sul, nós estamos falando de inovação regional. Então a gente tem que entender qual é a camada. Então a inovação grupal tem várias camadas em que a gente pode atuar. E aí quando o Gustavo me convida para falar de startups, ele está falando de inovação grupal dentro de uma subcamada organizacional, que tem foco, é uma organização que tem lá suas características, e é uma organização que tem fins lucrativos, não é uma organização a ONG, por exemplo, que aí teria um outro tipo de inovação. E aí ele está falando de inovação de empresas não estabelecidas, que não têm legado, não têm clientes ainda, não têm rotina. Então ela começa, é uma inovação que começa sem essa preocupação, que é bem diferente de uma inovação que tem tudo isso. E aí tem muito mais dificuldade para poder fazer determinadas mudanças ou introduzir determinados serviços e produtos. Então ele está falando de uma inovação organizacional, uma subcamada das empresas não estabelecidas ou das startups. E aí a gente tem uma organização nessa conversa sobre inovação. E tem uma outra coisa interessante, em que tipo de atividade a gente vai trabalhar na inovação? Nós temos três camadas, três perfis inovadores que a gente precisa decidir como a gente vai atuar. Você tem o conceituador, é um pouco o trabalho que eu tenho feito, de conceituar, de padronizar, classificar, sistematizar, conceituar esse campo, que é onde começa tudo. Tudo que a gente tem na sociedade humana começa no trabalho dos conceituadores. Embaixo dos conceituadores temos os disseminadores, que são os professores, as pessoas que pegam aqueles conceitos, disseminam, às vezes modificam alguma coisa, mais ou menos, ou repetem, ou juntam. E aí você tem os disseminadores, são os professores, são os MBAs, são as pós-graduações. Basicamente o que eles fazem é disseminar os conceitos de alguém que já criou os conceitos. Às vezes é difícil você chegar dentro de uma sala de aula e ter aula com conceituadores que estão criando conceitos. Geralmente as pessoas estão disseminando o conceito dos outros. E depois você tem os operadores, as pessoas que pegam aqueles conceitos e botam para rodar. Então a gente precisa entender qual é a camada que você está atuando dentro da inovação. É na inovação organizacional, de empresas estabelecidas, de empresas novas, startups. Você está trabalhando com inovações municipais, inovações nacionais. Então qual é a camada? E a partir daí qual é a área de como você está atuando? Se você está criando o conceito, você é um conceituador. Se você está usando o conceito dos outros, você é um disseminador. Talvez a gente possa dizer que existem disseminadores que articulam mais o conceito dos outros, juntam mais e apenas repetem e outros que vão criando. Então você vai organizando a partir daí a brincadeira. E aí você então tem um processo e isso é uma coisa importante que a gente às vezes se confunde. Quando a gente vai falar que a gente precisa pensar, que a gente precisa trabalhar melhor, esse trabalho é um trabalho de desemocionar, reduzir a taxa de emoção. E como é que a gente reduz a taxa de emoção? A gente precisa de um ferramental que é esse que eu coloquei aqui, até botei o mapa mental. Então você vai trabalhar com um processo de classificação. Você classifica quais são as camadas da inovação, quais são os perfis dos inovadores. Ah, então esses aqui são os perfis, esses aqui são as camadas. Beleza. Então você vai classificar. Depois você vai sistematizar, você vai organizar aquilo tudo. Olha, tem camadas, nós temos aqui perfis. Vai juntando as coisas. Depois você vai ver os padrões. Olha, quando você tem, por exemplo, uma empresa estabelecida, como diz o Thomas Kuhn, é muito difícil você modificar os paradigmas. Porque os paradigmas vão ficando num determinado campo da mente que são difíceis. Então você tem rotina, você tem legado, você tem cliente. E é por causa disso, por exemplo, que lá no Resumo Cash, lá na abertura, o Gustavo escolheu a minha frase, em que eu digo assim, me apresente uma empresa tradicional, uma empresa estabelecida, que lidere hoje o mundo digital. Uma só. Que eu mando um livro autografado. E por que as organizações tradicionais não lideram o mundo digital? É justamente por causa desse padrão. As rotinas, o legado, os clientes, tudo isso vai sendo colocado dentro de uma área do cérebro que a gente não tem mais acesso e aí você não pode modificar e a partir daí você não consegue acompanhar as mudanças que a gente tem. Então a gente precisa desse ferramental todo e a gente tem hoje uma demanda muito grande no mercado por uma formação inovadora mais adequada do que está sendo feita hoje. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodaz me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Roque, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodaz me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodaz consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodaz é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodaz mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodaz me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso quinto ano. A nona imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas 700 reais no Pix. Você fica com a gente durante seis meses aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?